O carinho que eu tinha, sabe Deus onde andará Querida, volte a meu lado, a tua ausência me matará E quero com toda a alma, sozinho não te serei Se não tenho teu carinho de tristeza, morrer Quero esquecer o meu grande amor Sem meu pensamento, triste lembrança me faz renar Mas não posso não, deixar de te amar Só pensando em ti, me vivo a chorar Se recordarás um dia, riquei tanto te adorei Tu verás que é muito tarde, talvez muito estarei Da traição que me fizeste, me peço mais uma vez Que devolva a carícia, que um dia eu te deixe Quero esquecer o meu grande amor Sem meu pensamento, triste lembrança me faz renar Mas não posso não, deixar de te amar Só pensando em ti, me vivo a chorar 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 E eu te amo, deixa de te amar